Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo vou mostrar pra vocês a como ativar e configurar um botão pra ligar e desligar a lanterna no seu Moto G24 O primeiro passo é entrar no ícone de configurações Entrando aqui você vai procurar a opção de gestos Entramos aqui e vamos até lanterna rápida Essa opção se ela estiver desativada assim, você vai pegar e vai ativar ela E chacoalhando o celular dessa maneira que está mostrando ali na fotinha A lanterna vai ligar, quer ver só? Chacoalha duas vezes e chacoalha duas vezes pra ligar, tanto pra ligar como pra desligar, beleza? Tá vendo só? Então, esse método aí funciona e é bastante interessante, beleza? Se eu te ajudei com esse vídeo galera, não esqueça do like E se for possível, se inscreva no canal para mais vídeos Um abraço a todos e até o próximo vídeo